É, vai ficar lindo hein! Pela eternidade vou te amar 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 Pela eternidade Pela eternidade eu vou te amar Não me venha jogar em gratidão Todos sabem que filho nos consome Só não cuspa no prato que tu come Perfeitinho como eu sempre quis Com a ginoma fazia chafariz Fralda limpa com mata no bumbum Bota e meia na cara vim um bum És meu filho xodô meu bem querer Meu querer tinta um novo amanhecer Meu malandro pequeno talismã Para sempre sou seu primeiro fã Pela eternidade vou te amar Meu abraço você pode esperar Pela eternidade Pela eternidade eu vou te amar Não me venha jogar em gratidão Todos sabem que filho nos consome Só não cuspa no prato que tu come No teu ano foi pura emoção Até no futebol sou campeão Minha maré de sorte com certeza Deu até verde e rosa na cabeça Tô contigo pro que der e vier Carregado de amor e muita fé Se prepara meu filho a vida é dura Mas se passa com jogo de cintura Pela eternidade vou te amar Meu abraço você pode esperar Meu abraço você pode esperar Pela eternidade Pela eternidade eu vou te amar Não me venha jogar em gratidão Mas aquele pai Todos sabem que filho nos consome Só não cuspa no prato que tu come Perfeitinho como eu sempre quis Com a giromba fazia chafariz Fralda limpa, pomada no bumbum Volta e meia na cara, vinho bumbum És meu filho xodó, meu bem querer Meu querer de um novo amanhecer Meu malandro, pequeno talismã Para sempre sou seu primeiro fã Pela eternidade vou te amar Meu abraço você pode esperar Pela eternidade Pela eternidade vou te amar Pela eternidade vou te amar Pela eternidade vou te amar Pela eternidade vou te amar